Oi crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? A Pro está bem, espero aqui com vocês também. Vamos a mais uma aula? Esperando por um milagre, capítulo 25 da página 55 do livro de vocês. A história de hoje está escrita lá no Evangelho de João, capítulo 5 do versículo 1 ao 9. Se vocês quiserem ler na Bíblia de vocês, também seria bem legal. Então vamos lá. Jesus foi até Jerusalém. Ali existia um tanque. O que é um tanque? É como se fosse uma piscina grandora, que tinha cinco entradas, tinha cinco maneiras de se entrar nesse tanque. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava, ficava curado de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Gente, é muito tempo. Jesus viu o homem deitado e perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Ele era paralítico, não tinha como ele caminhar rapidinho. Ele tinha que ir se arrastando. Então, claro que os outros que não eram, chegavam antes dele e ele não conseguia se curar. Então, Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Esse é um grande milagre, né? Guardando no coração, o versículo da Bíblia, o de hoje diz assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E isso serve para os dias de hoje também, né? Deus está sempre cuidando e nos dando forças para enfrentar até essa pandemia que a gente está vivendo, né? Que graças a Deus parece que está se encaminhando para o seu final. Está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Depois, atividade. Coloque as palavras em ordem e descubra o que aconteceu na história. Então, é como se fosse um... Um quebra-cabeça? Não. É como se fosse um jogo de encaixe, né? Tem que procurar encaixar essas pontinhas no lugar certo e vai formar uma frase. Depois que vocês acharem a frase, vocês vão fazer o número 2. Jesus cuida de nós. Desenhe uma situação que mostra o cuidado que Jesus tem por nós. Então, faça um desenho bem bonito. Vamos fazer oração, então, e conversar com Deus? Nosso momento de falar com o Papai do Céu, né? A prova é falar no meu nome e no nome de vocês. Senhor Deus, obrigado por este novo dia. Muito obrigado pela minha vida. Dê-me força e alegria para viver de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E o que a gente aprendeu, então, com essa lição? O que a gente aprendeu com a aula de hoje? Jesus curou aquele homem que estava doente. Ele se preocupa com a nossa saúde e com cada aspecto da nossa vida. Então, Jesus está se preocupando com a nossa educação, com a nossa saúde, com a nossa moradia, com a nossa alimentação. Ele se preocupa com cada coisinha da nossa vida. Ele se preocupa até com o que está acontecendo agora. E Ele está sempre cuidando de nós. Mas a vontade deles, que às vezes não é o que a gente queria, mas Deus sempre faz a coisa certa. Então, a gente tem que aprender a aceitar a vontade de Deus. Ele quer sempre o nosso bem. Por isso, devemos buscá-lo quando estamos com qualquer problema. E Ele vai nos ajudar. Então, depois que vocês fizerem as atividades, vocês vão para o gabarito. A frase que vocês deveriam encontrar. Jesus curou um homem doente. Então, encaixando essas pecinhas, a gente vai encontrar essa frase. E o desenho, a Pro não fez, porque aí é um desenho pessoal de cada um. Cada um vai colocar a situação que mostra o cuidado que Jesus tem por nós. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.